Tenho certeza que você já ouviu a frase que ninguém muda ninguém. E eu também tenho certeza de que se você está sofrendo por amor, você está numa relação que não está te atendendo muito bem, a única coisa que te mantém conectada a essa pessoa é a esperança de que sim, ela vai mudar. Mas você já parou para pensar na hipótese de e se ela nunca mudar? E aí? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te ajudar com algumas reflexões aqui para que você consiga ter uma avaliação mais fidedigna, se vale a pena você continuar esperando essa mudança dessa pessoa que é tão importante para você. Primeiro, gente, mudar exige, né? Mudar exige comprometimento, responsabilidade, é difícil, é sair da zona de conforto, então não é todo mundo que quer mudar, não é todo mundo que acha que precisa e mesmo que a pessoa ache que precisa, não quer dizer que ela queira ou que ela consiga mudar. Isso você precisa entender. E não é porque você está numa relação com alguém e que você já expressou para essa pessoa o quanto você queria que ela fosse mais isso, menos aquilo, o quanto você se sente ferida com alguns comportamentos dela, que ela necessariamente vai conseguir mudar por você. A pessoa só muda, mesmo que seja por um pedido seu, ela só muda quando ela vê benefícios em provocar aquela mudança. Então, imagina que você fique chateada com o seu marido, com a sua esposa, porque ele não avança profissionalmente, porque ele não busca ter mais dinheiro, porque ele bebe muito, porque às vezes ele te trai, porque às vezes ele fala com você num tom que você não gosta, ou porque às vezes ele não prioriza muito a família, coloca a família dele em primeiro lugar, ou porque você às vezes acha ele meio imaturo, como se não assumisse a responsabilidade da família, ou como se não estivesse muito comprometido com a relação. Ou você pede para esse parceiro, essa parceira, que seja menos agressivo, que seja mais paciente, que se cuide melhor. Sabe, todas essas mudanças que você pensa assim, nossa, mas se ele fosse mais isso ou menos aquilo, seria ótimo. Aí sim, na sua cabeça, se ele mudasse naquilo que você pede, você tem certeza que vocês seriam extremamente felizes. E é exatamente essa fantasia que te conecta à expectativa de continuar esperando, porque em algum momento você acredita que essa recompensa vai vir. E se não vier? Você daria conta? Se o seu relacionamento, se você tivesse como assistir um vídeo do futuro, e visse que o seu relacionamento com aquela pessoa vai ser exatamente do jeito que está agora, esse cenário que você está vivendo hoje é o que vai ser o seu relacionamento. Então, você teria condições de aguentar a vida inteira sem nenhuma mudança? Essa é uma reflexão interessante de você fazer. Porque pode ser que essa pessoa nunca mude. E aí você vai precisar avaliar se você topa, se você aguenta, se você suporta. E essa é uma avaliação muito pessoal. Ninguém pode dizer pra você que essas imperfeições que você considera falhas no seu parceiro, se elas são toleráveis ou intoleráveis. Então, primeira coisa. Se você tivesse que lidar com essa pessoa do jeito que ela está pro resto da vida, te serviria? Essa é a primeira avaliação que você tem que fazer. Segunda, esse parceiro, ele percebe que tem essa coisinha aí, essa dificuldade, esse comportamento inadequado? Ele percebe esse comportamento como inadequado? Ele sabe, ele tem consciência dos prejuízos que esse comportamento que ele tem afetam a relação? Imagina que é um caso de uma pessoa que trai o seu marido, sua esposa, e ele às vezes acha que aquilo ali não é problema. Se você começar a dizer pra ele, olha, isso é ruim, porque isso fere a nossa relação, eu me sinto insegura, e ele diz que vai mudar, mas simplesmente ele continua, você continua vendo o celular dele, continua vendo que ele está com um contatinho, de que ele continua fazendo a mesma coisa, provavelmente essa pessoa não vê problema no comportamento dela. Enquanto ela não enxergar que aquilo é um problema, ela não vai mudar. Então, esse já é um indício. Não ver problema no comportamento já indica que ela não vai fazer movimento de mudança. Pode ser também que quando você comente com ela as coisas que você não gosta, ela tente se esquivar um pouco, jogando a responsabilidade pra você. Se ela ficar te dizendo que ela só age daquele jeito, porque você faz isso, porque você faz aquilo, isso é muito comum em relacionamento abusivo, né? O abusador, ele diz que ele só te agride, que ele só te controla, que ele só fala com você daquele jeito, porque você provocou esse comportamento nele. Então, muito cuidado com esses abusos aí, porque te culpar por todos os comportamentos dele é uma forma de abuso, né? E de não precisar mudar. Ele joga tudo pra você. Se você for mais calma, se você for menos periguete, se você não me desacatar, eu vou ser o melhor homem do mundo pra você. Então, ele joga pra você. Essa pessoa, ela provavelmente não vai mudar, porque ela não se vê como parte do problema, né? Então, esse também é um indício que talvez não valha a pena você esperar essa mudança. Ou simplesmente ela não se responsabiliza. Ela não acha que aquilo é um problema, ela não acha que ela precisa fazer algo sobre aquilo, e que aquilo é um problema seu. Olha, você é que não gosta do meu jeito. Você é que quer que eu trabalhe mais. Você é que quer que eu me distancie da minha família e foque mais na nossa família. Você é que quer que eu pare de sair. Mas isso é porque você é insegura, isso é porque você é carente, isso é porque você não tem amigos, então, porque você tá com problemas, eu agora tenho que mudar? Não. Se a pessoa coloca muito dessa forma, como se ela não tivesse nada a ver com aquilo e só você tivesse que se ajustar, provavelmente também é um indício de que ela não acredita que precisa fazer algum movimento, então não adianta nem você esperar. Outra coisa que ajuda você a perceber se vale a pena, imagina que a pessoa identificou que o comportamento é inadequado, ela se responsabiliza, ela sabe que aquilo é uma coisa que não faz bem nem pra ela, às vezes nem pra você, mas ela pode não estar disposta a fazer um movimento de mudança. Mesmo que ela diga assim, não, eu sei, não, você tá certa, eu sei. Aí você, não, beleza, ele sabe, né? Ele sabe. Mas ele não faz nada em relação àquilo. Saber é bem difícil de querer fazer algum movimento, de conseguir fazer algum movimento. Se você tiver em dúvida entre ele disse, mas não fez, foque na atitude. A gente fala o que a gente quiser. Eu posso te dizer assim, não, desculpa, eu não vou mais te trair, eu sei, eu já fiz isso várias vezes, eu não sei porque que eu faço isso, eu prometo que eu não vou fazer mais. Aí no primeiro sinal que você vê nele, ele já tá lá fazendo tudo de novo. Mas ele disse que não ia fazer. É, minha irmã, mas dizer a gente diz o que quiser, né? Foca no comportamento. Se ele disse que percebe, mas não faz movimento de mudança, é porque ele não vai fazer. A pessoa só muda quando ela entende que o comportamento dela tá fazendo mal a ela. Se o seu parceiro estiver fazendo algum comportamento que é inadequado pra você, mas que pra ele, de alguma forma, traz benefícios, atende necessidades dele, necessidades que são muito valiosas, mesmo que não sejam saudáveis, tá? Ele vai continuar fazendo aquele comportamento. E aí vem a questão. E aí, como é isso pra você? Porque eu já ouvi muitas histórias da pessoa ficar dizendo assim, Poxa, mas é sempre assim, eu tô cansada. Há anos ele faz dessa mesma forma, eu já pedi, já implorei, já mostrei de várias formas como eu me sinto. Ele sabe como eu me sinto, mas ele não muda. O que é que você pode fazer? Talvez ele não vá mudar nunca. E talvez você precise encarar que talvez ele não mude. Então, o que é que você pode fazer? Como agir quando você começa a perceber que o outro não tá fazendo movimento de mudança, mesmo que ele esteja dizendo que vai mudar? Foque em você. Das duas, uma. Se você entender que aquele comportamento não vai mudar e que você conseguiria viver com aquela pessoa daquele jeito, Ah, eu queria que ele melhorasse financeiramente, que ele fosse mais estimulado, que ele procurasse evoluir, ganhar mais dinheiro. Mas, cara, se ele não faz, o que eu posso fazer? Eu vou tolerar. E se pra você isso não te ferir tanto, se você simplesmente aceitar aquilo, te trouxer uma certa paz até, faça isso. Se você achar que compensa, se você achar que vale a pena, que você tá ganhando em aceitar, faça isso. Porque ficar dando murro em ponta de faca acreditando que o outro vai mudar, pode ser muito frustrante. Ou, você entende que talvez aquele comportamento não vá mudar e que se você ainda não tem condição de fazer uma escolha, de tomar uma decisão, se vai embora ou se não vai, foca em você. Comece a se desenvolver, faça cursos, invista em desenvolvimento pessoal, faça terapia, comece a se fortalecer. Porque, às vezes, o seu movimento de mudança respinga nele. Ele começa a ver você mudando, você crescendo, você se capacitando, e aí você para de pedir a mudança pra ele. Pode ser que ele mesmo veja você mudando e pense, caramba, e eu, né? Como é que fica? Se ela começar a melhorar demais, talvez a gente não dê certo. Vamos supor que você tá dizendo aí pro seu marido, olha, tô sentindo que você não me valoriza, que você não me dá atenção, que a gente fica muito desconectada, você pede, 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 e ele fica saindo, vai encontrar os amigos toda semana, não separa um tempo pra você. Comece a você fazer os seus movimentos, de focar na sua saúde, no seu corpo, encontrar suas amigas, fazer seus estudos, focar no seu trabalho, comece a focar em você. Talvez isso desperte nele um olhar de admiração pra você e pensar, pô, tá descontextualizado, ela tá super se desenvolvendo, tá super crescendo, e eu tô aqui fora de casa. Talvez isso atraia, isso faça ele vir mais perto de você, ou ela vir mais perto de você. Mas enquanto você espera isso, ou talvez isso nunca aconteça, você se desenvolvendo, você às vezes tem outras ferramentas pra falar com ele ou com ela sobre esse assunto, sobre essa queixa, de uma forma mais madura, de uma forma mais clara, ou talvez você se capacite emocionalmente tanto pra olhar pra aquela relação com outros olhos. Será que eu mereço isso? Será que eu preciso disso? Será que isso nem é um problema? Que eu achava que era um problema, mas eu comecei a trabalhar questões em mim, comecei a adquirir mais inteligência emocional, e hoje eu vejo que aquilo que eu reclamava nem era um problema tão grande assim, ou é um problema tão grande que eu não quero mais lidar, mas hoje eu já me sinto mais forte pra seguir. Então, na dúvida, foque em você. Foque em você, se desenvolva pra adquirir mais maturidade e cada vez mais recursos pra lidar com frustração e lidar com o fim de ciclos. Então, o que eu deixo pra você hoje é será que ele muda? Não sei. Foque no comportamento, veja se ele percebe, veja se ele quer mudar, se ele vê benefícios em mudar. Se ele não te mostrar que ele se sente motivado e que ele acredita que ganha também, se ele mudar, provavelmente ele não vai fazer nenhum movimento e aí você tá esperando, 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 de repente você vai esperar tempo demais e essa mudança nunca vai acontecer. Sempre pare pra pensar sobre isso. Se eu não tiver mais essa esperança de mudança, será que a minha relação continuaria fazendo sentido? Porque eu não quero que você fique se iludindo durante anos e depois tenha a sensação de que perdeu todos esses anos, tendo expectativas que jamais seriam cumpridas. então eu deixo pra você aqui essa reflexão, espero que tenha te ajudado. Se você achar que tem alguma amiga, algum amigo que precisaria ouvir essa mensagem, passa pra ele, passa pra ela, compartilhe, que assim você ajuda essa pessoa e me ajuda. Então curte, se inscreve no canal, ativa aí o sininho e até a próxima. E aí Tchau. Tchau.